Qual que foi a sua maracutaia, a sua estratégia para continuar com o seu pontinho aqui, certo? Não, como vocês estão vendo aqui, eu fiz esse levantamento aqui, certo? Dessa estrutura aqui, para acompanhar o nível da passarela, para poder atender os clientes no mesmo nível, entendeu? Como se estivesse na rua.